O pedreiro morre depois de ser picado por abelhas, foi na BR-060 em Acreúna, no sudoeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem que tinha alergia a ferroada do inseto estava pescando com amigos quando o grupo foi atacado por um enxame. Ele ainda percorreu cerca de dois quilômetros em busca de socorro, quando encostou a moto no canteiro central da via e se deitou. O SAMU foi acionado, mas ele não resistiu e acabou morrendo no local. Um adolescente de 13 anos morreu afogado em Campo Limpo de Goiás. Ele estava com amigos tomando banho no rio quando se afogou. O corpo de bombeiros, quando a gente vê aí, resgatou o jovem, mas ele já estava, infelizmente, sem vida.